Olá gente, agora é 4 horas e 31 minutos da tarde aqui na minha cidade de Guajaramirim. Quero desejar uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, dependendo do momento que você está vendo o vídeo. Hoje é 6 de maio de 2020, quarta-feira. Gente, eu falo da cidade de Guajaramirim, cidade que faz fronteira com a Bolívia, em 320 quilômetros da capital do meu estado, Porto Velho. Eu tenho que falar em rápido as palavras para vocês aqui, porque às vezes eu vou querer falar muita coisa e não dá tempo. Mas eu estou tendo muita censura, estou sendo muito censurado, gente, no meu uso. Começou pelo meu Facebook, que desde março está sendo bloqueado, por coincidência ou não, bem nesse negócio dessa pandemia de coronavírus. Parece que, parece não, eles percebem esses caras que comandam o mundo, os Illuminati, o Nova Ordem Mundial, que são donos da internet, que são donos das mídias. Eles percebem quem é influenciador, pessoas que influenciam outros, pessoas que têm opinião e que vão contra muitas coisas que a gente sabe que não é verdade. E a gente quer expor isso no Facebook, a gente quer expor no YouTube. Mas o que acontece é que parece que sabendo que eu ia usar o Facebook para desmentir muitas coisas que hoje nós temos que engolir como verdade, da mídia, ou de rádios, ou mesmo direto na internet, vídeos sobre coronavírus, tem que usar máscara, tem que ficar em casa, tem quarentena, e é um decreto atrás do outro. Quando está fechando um decreto, eles fazem outro para a pessoa ficar em casa novamente, e a economia está indo para o saco, e muita gente está perdendo os seus empregos, perdendo os seus meios de sobrevivência, a sua empresa, pequenas e médias empresas. Porque as grandes, mesmo, são dos Illuminati, são da maçonaria, são da Nova Ordem Mundial, que são as grandes indústrias, os meios de comunicação, as hidrelétricas, os meios de telecomunicação, esses aí engolem. Na verdade, as grandes começam a comprar as pequenas, que nem a China está fazendo, se aproveitando do caos econômico. E, para vocês verem, o país onde começou essa pandemia, que ele chama, lá no final de 2019, e mais veio explodir já em 2020 no mundo, ela está comprando, já comprou a Band, comprou empresas de energia elétrica, está comprando até a casa pegando fogo, a China. E a China vai ter que ser responsabilizada, tanto economicamente como em outros, no meu ponto de vista, em outros sentidos. Porque as vidas que esse mal levou, isso aí não vai ter mais retorno. Mas ressarcia os países que foram prejudicados, o Brasil, outros países do Brasil que estavam começando a engatinhar de novo, com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, aí a China vem com esse negócio e destrói a economia mundial. Então, gente, eu estou impedido de falar sobre isso no meu Facebook. Eu estou bloqueado desde o dia 7 de março de 2020. Aí, eles me deram tempo para mim ficar sendo bloqueado, um mês. Eu passei esse período. No mesmo dia que eles me desbloquearam, eu postei algumas coisas. O nome do meu Facebook é Neurimar de Lima Viana. No mesmo dia que eles me desbloquearam, eles me bloquearam novamente. Aí, eu estou bloqueado. Daqui a 11 dias é que eu vou ser desbloqueado. E, com certeza, se ainda tiver essa tal de epidemia satânica, vindo da nova ordem mundial, da maçonaria, em Colunha, os governos estão trabalhando para que isso dê certo, os comunistas, os governos, derrubar o presidente Bolsonaro, derrubar o presidente Trump. Então, tem muitas conspirações, gente, por trás dessa história desse coronavírus aí. Então, o que acontece? Eu nem uso mais... Eu só recebo no meu Face. É que nem... Tá que nem pai de santo. Só recebe. Eu só recebo notícias. Eu só não tirei ainda o meu Face. Não deletei a conta, porque eu fico ainda recebendo notícias. Mas eu não posso compartilhar, eu não posso comentar, eu não posso postar nada, eu não posso fazer nada no meu Face. Eu só uso mesmo o mensageiro para conversar assim. Às vezes, ainda bem que só tem isso, é a única coisa que está funcionando no meu Face. É conversar pelo mensageiro. O resto, nada está funcionando. Eu não posso postar, compartilhar, comentar, curtir, nada. Então, se tem alguém aí que está me assistindo, que faz parte do meu Face, vocês fiquem sabendo que eu já vou para mais de um mês bloqueado, dois meses quase, no Face. E no YouTube, gente, eu também comecei a ter vídeo meu removido. Dia 2, sábado passado, dia 2 de maio, eu fiz um vídeo falando sobre o coronavírus. E não a favor do coronavírus, não a favor dessa doença. que tem gente que a mídia só quer falar a favor, a mídia Globo e outras, só quer falar de morte, de caixão, de cemitério com cem covas abertas, mil covas abertas, sendo que tem muitas... Eu tenho vídeos aí provando pessoas que fez vídeo em cemitério, que nem um cemitério chamado... Esqueci agora, no cemitério de São Paulo, na capital de São Paulo, em que algumas escavadeiras foram ali e abriram as mil covas. Eu tenho um vídeo aí, mas eu coloquei no meu canal, no dia 2, para vocês verem aí, ele não passou nem 4 horas na plataforma. O YouTube excluiu, porque se a gente colocar qualquer vídeo que vá desmentir o que os governadores estão falando, as estatísticas, os óbitos, que tem muitos óbitos aí, a maioria são quase a metade ou mais de outros casos de morte, outros fatores que levaram a pessoa a morrer, mas estão colocando tudo na conta do coronavírus. Agora, ninguém morre de câncer, ninguém morre mais de AVC, ninguém morre mais do coração, ninguém morre de nada. Só acidente mesmo, coisa que não tem como negar, que foi assim mesmo, eles ainda estão colocando, teve um borracheiro aí, não sei se foi em Rio Branco, que o pneu explodiu no rosto dele e ele morreu, né? Deu traumatismo crâniano e colocaram lá e a família falou, não morreu de coronavírus não, mas eles, não quero nem saber, gente. Hoje, então eu estou sendo perseguido, ó gente, eu quero mandar um abraço para todos os meus inscritos aí, que eu tenho um canal simples, eu sou uma pessoa simples, não sou muito, intelectual, que nem tem muitas pessoas aí que me assistem, pessoas intelectuais, já perceberam, é tanto que os vídeos que eu coloco com outros YouTube, que eu coloco no meu canal, é os que estão tendo mais visualizações, porque eles se expressam melhor, sobre a nova ordem mundial, os iluminados e as apreensões que estão acontecendo, sigilosamente, a gente não tem muita informação, então de aos poucos a gente vai sabendo e eu vou repassando isso para vocês. Então eu tenho colocado vídeos ali do canal Ensinamentos, Ensinamentos da Era de Aquário, do Luciano César e os vídeos do canal Mictube, M-I-Mictube, é o nome do canal, eu esqueci o nome do rapaz aqui, Leandro Mictube, é o nome do canal. Aparentemente, eu percebi que eles são espíritos, eles falam muito esse negócio de Era de Aquário, Eu sou evangélico, eu não tenho religião Eu frequentei oito anos na Assembleia de Deus de Madureira, aqui em Guajara Mirim Sou músico, eu tocava ali, depois de um ano que eu entrei na igreja Me tornei músico e tecladista Mas a verdade liberta, e eu descobri que a religião em si Ela é um sistema também, assim como a maçonaria é um sistema A religião também é um sistema Então, eu comecei a ter problema com o sistema, eu não me dou O sistema, ele veio para manipular o sistema A religião é um sistema, um dos sistemas que pertence à maçonaria, por incrível que pareça Mas a maçonaria tem domínio Religião não é algo que foi criado por Deus Religião, uma igreja, por exemplo, ela tem CNPJ, é uma empresa Então, nos tempos de Cristo, dos apóstolos, as igrejas não eram empresas A igreja era as pessoas, não era um templo Mas não estou aqui para debater sobre isso Gente, eu criei um novo canal no Youtube Com medo de esse meu canal ser, que nem no último No vídeo que a plataforma tirou do sistema Tirou do sistema do Youtube Dia 2, sábado Eles me ameaçaram que se eu continuar apostando, mostrando essas coisas ali Gente, estão sendo mais perseguidos Por falar contra o coronavírus do que contra a nova ordem mundial Contra a maçonaria, mostrar aquelas coisas dos túneis de Nova York As crianças, por que eles perseguem mais? Porque eles não retiram aqueles vídeos lá Do ensinamento de aquários lá do César O César, Luciano César E do Leandro Mactur Eles não retiram porque Eles sabem que A mídia não está mostrando isso Sobre as crianças A mídia não está mostrando sobre a Operação Estor Que é a Operação Tempestade Que está ocorrendo secretamente aí A mídia não está mostrando Então, eles sabem que isso a gente coloca para vocês E para muitos a gente é um louco Mas Falar sobre o coronavírus é outra coisa Porque a televisão Dorme falando sobre o coronavírus Amanhece falando sobre o coronavírus Meio dia é coronavírus e morte De noite é coronavírus e morte Então, é um bombardeio assim Gente É extensivo Em cima da população mundial É quarentena Fique em casa É Gente, eu tive até uma surpresa hoje Hoje Eu estou fazendo Um acompanhamento com a psicóloga aqui Terapeuta Porque eu tenho depressão E eu tive uma crise um dia desse Em abril Começo de abril Eu quase fui internado ali em Porto Velho No hospital psiquiátrico Mas graças a Deus que eu escapei Então O que acontece Eu, minha esposa Até o meu filho Ele está fazendo acompanhamento É Porque Eu fiquei meio tenso assim E o meu filho Acho que afetou ele um pouco Meio nervoso Mas Para minha surpresa Eu cheguei no CAPES De Guajarabirim hoje E estava sendo tudo desmontado lá Aqui no CAPES Guajarabirim CAPES É o centro De atenção psicossocial Onde as pessoas que estão Com problema de depressão De drogas Algo Essas três coisas Eles tratam Então eu cheguei ali hoje E a pessoa que A psicóloga Falou para nós Eu tenho uma notícia ruim Vão transformar o CAPES Que fica bem pertinho do hospital Aqui de Guajarabirim O hospital regional Em Em um Tipo um Um espaço Para internar pessoas Com coronavírus Eu Falei para ela Na mesma hora Tem caroço Desse angu aí Não tem necessidade De fechar Um 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 órgão Tão importante Que nem o CAPES Que atende pessoas aí Que estão precisando De atendimento psicológico Não sabem nem para onde É que vão mandar o CAPES O CAPES tem um prédio Até Até É Bem Organizado Que era a antiga maternidade Guajarabirim Que foi Destruída Acabou Para eles poderem fazer ali A terceirização E ganhar mais dinheiro Que antigamente A maternidade Era municipal Está com os 20 anos Que ela foi fechada Então essa maternidade Ela foi Reformada E reorganizada E O SAI Parte dela Virou o SAI Que trabalha com Com Atendimento A pessoas Que Exame de AIDS Hepatite E essas coisas E tratamento E a outra parte É o CAPES E assim mesmo Ainda tem Uma grande parte Da antiga maternidade Que Não está sem uso Então eles querem usar o CAPES Onde é Não pode Fazer isso Gente É Invadir Um órgão Um espaço Uma instituição Independente Que nem o CAPES Ele cuida de Problemas mentais Psiquiátricos Psicológicos E Simplesmente Tirar todo mundo Dali E criar Fazer Das aulas Lá do CAPES Locais de internação De coronavírus Sendo que Em Guajara Mirim Não está tendo Eu nem acredito Que está tendo Coronavírus Em Guajara Mirim Porque já disse Que já teve Três ou quatro Óbitos aqui Mas que eu saiba Essas pessoas Morreram De outras causas Teve uma senhora Que já veio De Porto Velho Ela estava fazendo Tratamento lá Adoeceu lá Morreu lá Aí já Veio para cá E botaram Pegou aqui Então gente Esses políticos Com interesse De pegar Que nem Está previsto Vim sete milhões E meio Ou sete milhões Para Guajara Mirim Então quanto mais O caos Instalado Mais dinheiro Esses políticos Safados Que nem o prefeito Da minha cidade O Cícero Alves de Noronha Cícero Alves de Noronha O maçom safado E a sua quadrilha Quanto mais O caos Instalado Mais dinheiro Vem E mais dinheiro Eles vão roubando E assim Vai ser Em todos os estados Em quase todos os municípios Que eu não vou generalizar Em quase todos os estados É para isso Que estão Que estão criando o caos E inventando óbitos De coronavírus E mais mortes E estão enterrando até Caixão com pedra Dizem que lá em Manaus Não vou dizer que é verdade Mas ouvi falar Que a polícia federal Desenterrou 26 caixões com pedra Em Manaus Vocês sabem que Manaus Agora é a menina Dos olhos da Globo A Globo não sai de lá Mostrando que É 100 pessoas por dia Que morre Gente, não fala outra coisa Essa mídia satânica Rede Globo Não fala outra coisa A não ser morte Morte, morte, morte E caos E econômico E criando pânico Na população Criando E ao mesmo tempo Querendo jogar a conta Para cima do presidente Bolsonaro O presidente Bolsonaro Está fazendo o que pode Mas esse STF Tudo que ele faz Para ajudar a população É o Supremo Tribunal Federal Que Deus ajude Que essas carniças caiam Saia dali Coloque outros Está lutando contra o Brasil Para derrubar o presidente Bolsonaro E para colocar esse Maia em destaque Esse Rodrigo Maia Que nem brasileiro é o Rodrigo Maia É chileno O pai dele é chileno Ou seja Nós temos Um estrangeiro Querendo tomar o Brasil O poder no Brasil Mas Deus é maior E está com o nosso presidente Jair Bolsonaro E vai Vai garantir Que ele governe Até o final do seu mandato E quem sabe Até ele se reeleger E que o Brasil venha A superar Tudo isso Todo esse Excesso de mentira Que a mídia Vem inventando Gente eu tenho uma matéria Que eu coloquei Ontem Num vídeo meu O nome do outro canal Que eu criei gente É Fronteira Vídeos Se vocês quiserem Ir se inscrevendo lá Se caso acontecer alguma coisa Se vocês quiserem Se inscrever No outro canal Tem dois canais lá Dois vídeos Que eu coloquei só Um sobre A Estrada de Ferro Madeira Mamoré Que vocês Contando a história Da construção Da Estrada de Ferro Madeira Mamoré Que foi feita em Rondonho Já não existe mais Com imagens E um vídeo Que eu fiz Um vídeo ali Relatando sobre Essas coisas Do coronavírus Essa retaliação Que eu estou sofrendo Então por eu estar Sendo retalhado Nesse canal aqui O Neriumar Vídeos Eu criei Um segundo canal Que chama-se Fronteira Vídeos Se vocês quiserem Ir lá e dar uma força E ir se inscrevendo Caso dê errado Aqui A gente vai ficar No outro lá Eu vou começar A fazer mais vídeos lá Então Não é só eu não Tem outros Youtube aí Que estão fazendo A mesma coisa Criando outro canal E pedindo pro pessoal Ir passando pra lá Fica nesse E já se inscreve No outro Então se vocês Quiserem se inscrever lá No outro canal meu Eu estou me precavendo É o Fronteira Vídeos Antes que E eu temo Perder esse canal Gente Porque além Dos últimos vídeos Que tem dado Muitas visualizações Principalmente Que eu coloco Outras pessoas falando O Luciano César Do canal Ensinamentos Da Era de Aquário O Leandro Mictube O Nemias Gomes Do outro canal Eu esqueci agora Os outros canais Tem um canal Que ele foi excluído Já Que eu Coloquei Num desses vídeos aí Dos túneis de Nova York Que é o canal Luz Divina Pra vocês verem Eu Gente Eu sou Um Youtube Ainda pequeno Mas graças a Deus Uns Mil E quinhentos Inscritos Aumentou De Quatorze dias Pra cá Com esses vídeos Da nova Áudio Mundial Não é mentira Tudo isso Que eu estou colocando Eu já conheço Há muito tempo Essas coisas Então Como É a elite mundial Que está criando Esse caos Criou essa doença Em laboratório Então É uma forma Da gente Aproveitar E desmascarar Quem é que está Por trás De todas as conspirações De toda Maldade De todos os Governos Mundial Quem é que está Manipulando a mídia Contra a população É os Illuminati É a maçonaria Nova Ordem Mundial Então Por isso Que a gente cai em cima E muitas coisas Que o Youtube Quero mostrar pra vocês E eu Nós não podemos Porque o Youtube A gente posta No canal E o Youtube Vai e tira Principalmente falando A verdade sobre o coronavírus Não que ele não exista Ela existe Mas estão fazendo Um palanque em cima dele Um palanque político Um palanque É pra destruir A economia do Brasil Um palanque Pra derrubar O presidente Bolsonaro O presidente Trump E um palanque Pra criar A nova ordem mundial De uma vez E colocar um governo único Então É Se vocês quiserem Se inscrevam lá No Fronteira Fronteira Vídeos É o meu novo Novo canal E Deus ajude Que eu não perca Esse canal Colocando esses vídeos Aí Pena que os vídeos Que eu quero colocar Pra vocês Sobre Matérias De pessoas E até jornalística Do Roberto Cabrini O Roberto Cabrini Fez uma grande reportagem Em Manaus Descobriu ali Que o governador Tá envolvido Já em corrupção Em cima desse Desse Coronavírus Comprando Respiradores De empresas Que nem existem O Roberto Cabrini Foi no endereço Que tava na nota fiscal Tinha uma Uma loja de vinho O morador lá Disse Olha Eu moro aqui Eu tenho esse vídeo Mas eu coloquei Ontem Em um vídeo meu O Youtube Censurou Então Eu tenho como Provar pra vocês Os outros Youtube tem Mas nós somos Censurados Nossos vídeos São excluídos Então a gente O único jeito É só eu falar Pra vocês O que tá acontecendo Então Gente Eu peço Que vocês não fiquem Só no meu canal Pesquisem Outros canais Sobre O que tá Com A farsa Do coronavírus O que os governadores Vê lá no Roberto Cabrini Conexão Repórter Pra vocês verem O que tá acontecendo Por trás Nos bastidores Só que a mídia Não fala As covas Que ali em São Paulo Foi aberta Quase mil covas Só pra Globo filmar Eu tenho uma filmagem O rapaz mostrando Depois que a Globo filmou E fez aquele drama todinho Os caras foram E tamparam as covas Sem ter ninguém dentro Então pra vocês verem Eles estão preocupados Em criar um caos Não sei qual é o objetivo De criar esse caos No Brasil e no mundo Mas eu acredito Que não é coisa boa Coisas piores Podem vir ainda Pra nós Porque Eu nunca vi Político Tão Querer Tanto o bem do povo Da saúde do povo Como nem agora Mas até parece que Há dois meses atrás Todos nós Tavamos largados Aí Nenhum político Tava Se preocupado Com a nossa saúde Agora todo político Tava preocupado Com a nossa saúde Isso é Balela Isso é balela Aí Tá rolando Muito dinheiro Muito dinheiro Tá sendo desviado Que não tem licitação Com esse negócio De Calamidade pública Quando é decretada Calamidade pública Os prefeitos Os governadores Podem comprar Sem licitação Por exemplo O governador Doria Eu vi um vídeo ontem Que ele comprou 3 mil respiradores Da China Que custou 550 milhões De reais E cada respirador O rapaz somou lá Dividido 550 milhões Por 3 mil respirador Dá quase 180 mil reais Por cada respirador Sendo que Aqui O Ministério da Saúde Tá comprando por 30, 40 mil Um respirador Às vezes até melhor Sem falar que Tudo que vem da China Vem contaminado Por isso que os Estados Unidos Nem deixou um avião Que vinha com um monte De máscara E outras coisas Da China Vem pro Brasil Foi interceptado Ficou nos Estados Unidos E eles estão Queimando lá O presidente Trump As coisas que Foi comprado da China Então gente A China quer que Continue o caos No mundo Ela quer De uma certa forma Parece que a China Quer dominar o mundo A economia do mundo Comprar tudo Quer comprar o mundo A China Mas Deus é maior E toda A farsa Vai ser desmascarada E Deus ajude Que os culpados Sejam brasileiros Sejam estrangeiros Por muitas mortes Que nem era pra ter morrido Que eles estão Não estão querendo O bem do povo não Eles querem que as pessoas Morram mesmo Que é pra virar estatística Que tendo estatística Tendo óbito Tem verba Tem dinheiro E eles não estão pensando No bem de ninguém não Nem nas famílias não Que não pode nem sepultar O seu ente querido Eles querem mesmo Enriquecer em cima Da desgraça dos outros Então Eu quero Não vou poder Colocar vídeos aqui gente Que comprovem O que eu estou falando Eu tenho Mas não vou colocar Porque esse vídeo aqui Vai ser censurado Ele vai ser tirado Inclusive Eles nem vão monetizar Nem recebi nada Do Youtube Foi monetizado agora O meu canal Nem recebi nada E eu estou até arrependido O que acontece gente É que o canal Ele é monetizado Parece que automaticamente Eu alcancei Muita visualização Muitas horas E bateu A marca das 4 mil horas Nos últimos 12 meses Então o meu canal O meu canal foi monetizado E com isso Ou seja Eu vou receber alguma coisa Não sei quanto Que eu nunca recebi Eu vou ver Quando vai ser Que eu vou receber Mas para mim Já não vale a pena Eu me sinto Que eles estão querendo Comprar a minha liberdade Comprar Minha liberdade de expressão Comprar Controlar Eles controlam já O Youtube Meu canal O canal de outros Estão excluindo Muitos canais Então Eu tenho muitos vídeos bons Que eu fiz da minha cidade De enchente Da lagação Que houve aqui em 2014 Uma grande lagação Em Rondonho E aqui em Guajaramino Guajaramino Ficou muito Muito feio Então tem muitos vídeos Aí Começou o meu Youtube O meu canal no Youtube Começou com Com esses vídeos Da grande enchente De 2014 Aí depois eu fui Mostrando denúncias Contra político Contra Ministério Público Contra Eu sou tipo Um vereador Que não ganha nada Gente Aqui na minha cidade Eu sou o único Que tem o coragem De meter o peito mesmo E mostrar a cara Porque a maioria Só fica alfinetando Depois Aqui na minha cidade Os Os puxa-saque Do prefeito Os secretários E tal Inventam perfil falso Para ficar Me alfinetando Quero ver Mostrar A verdade Quero ver Mostrar As irregularidades Que esse prefeito Guajara Mirim Cícero Noronha É o prefeito Mais fracassado Que já houve Nessa prefeitura E agora Nós estamos vivendo Nesse caos Caos Esse Criado Ao meu ver Criado Mais criado Pela política Do que pela própria doença Mais criado Pela mídia Do que pela própria doença Assim Um excesso De exagero Desnecessário Fazendo com que O Brasil Trave As cidades Trave Muitas pessoas Estão Mesmo com ajuda Nem todos Estão conseguindo Aquela ajuda Do auxílio Emergencial Mas vocês tentem Fica tentando Se você tem direito Você vai conseguir Graças a Deus Eu consegui Eu e minha esposa O meu deu mais trabalho Mas eu consegui E você pode tentar Aí que Vai conseguir Então gente Esse é o meu recado Eu fiquei Chateado De saber Que estão Fechando até o CAPES Fechando não É Retirando tudo De lá Ou seja Uma instituição Aqui que ajuda Muitas pessoas Que é o CAPES Para Inventar Que lá vai ser Leitos De coronavírus Como se aqui Tivesse Nós tivéssemos Guajaramirim Tivéssemos vivendo Uma epidemia E é por mentira Gente É o CAPES Vai ser usado Porque lá no hospital Gente É assim As pessoas Têm mais acesso De ver a realidade Então o CAPES Fica separado E ali A mentira Que o prefeito Inventar ali Morreu tanto Está lotado Vai ficar naquilo Porque ninguém Vai ter acesso Lá no CAPES É mais Vai ser uma coisa Mais controlada Então por que Não usa os próprios Leitos do hospital Os vários quartos Que o hospital tem Tem que usar o CAPES Lá o O prédio do CAPES Para virar Para se tornar um hospital Tem coisa errada aí Gente Então fica aqui A indignação Desse prefeito De Guajaramirim Seu secretário de saúde E seus puxa-saco Maçom E seu secretário Seja lá o que for Que estão envolvidos Nessa maracutaia aí De que fechar o CAPES Para criar leitos De coronavírus Criar Porque não existe Estão inventando Então eu estou Denunciando aqui O que o prefeito Guajaramirim Está fazendo E Eles são capazes De tudo Gente Por isso que a Bíblia Diz Gente O apóstolo Tiago Diz O amor Ao dinheiro É a raiz De todos os males Não é o dinheiro É o amor Gente Então por esse Por dinheiro Gente Se mata Se prostitui Se faz muita coisa Tudo você Se você for analisar Na política Na medicina Em todos os setores Dessa vida O dinheiro O amor ao dinheiro A ambição ao dinheiro Ela mata a pessoa Ela cega as pessoas As pessoas ficam cegas Só olham para o seu umbigo Não tem mais amor próprio Pelas pessoas Pelo seu próximo Só querem saber que Do tal do dinheiro Entendeu Não estão ligando Não tem amor Isso que esses políticos Estão querendo demonstrar Não é amor É um pretexto Para que pessoas Continuem morrendo E eles Se beneficiem A mídia se beneficia Os políticos Se beneficiam A maçonaria Se beneficia A nova ordem mundial Se beneficia E o capeta Se beneficia Que está morrendo Gente aí Eu vim dizer Que estão colocando Até pessoas vivas Dentro daquele saco lá Eu não quero saber Quero fazer número Quero fazer o caos Então Mais uma vez Se vocês quiserem visitar lá Só tem dois vídeos lá No meu novo canal Criado dia Três de maio Agora Depois que O Youtube Removeu um vídeo meu Eu digo não Tem umas pessoas Nos comentários lá Do vídeo Que eu coloquei Do Luciano César O ensinamento Da era de aquário Pedindo para mim Ir para o Telegram Nem conheço o Telegram E outros Esqueci o nome Do aplicativo Para mim Também Postar vídeos lá Porque disse Que não é censurado Vou ver gente Vou ver o que que eu vou